Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, vamos ver o tempo aqui É... o que que tá marcando aqui? 1h59 Não, é essa hora Mas é pra termos o... O... a... A duração do vídeo, porque não podemos gravar vídeos com mais de 15 minutos Então é isso aí, estamos saindo aqui da Procton Firmamos de vez aí, nossa participação lá no salão Vamos ter um teco aí no... No espaço do stand da Procton, nossa moto estará lá É... estarei eu e minha equipe Acho que nós ficaremos em três lá Eu, Ramon, é... é... João Ponez Enfim Estaremos agora as nossas camisetas, nossas peças Haverá vendas É... nossos adesivos, todos sabem aí, são grátis E vai ser bem legal Mais uma vez aí, poder contar... É... com a presença de todos vocês E dar oportunidade para as pessoas que são de longe aí Porque tem pessoas que vêm para esse evento É só para vir nesse evento Então a moto aqui é o seguinte, quando você liga ela, ela já cai no modo standard Pode ter parado no modo A, no modo B Mas na hora que você desliga ela, ela já cai no modo standard Então se você quiser voltar para o modo A, você tem que acionar o botão Então é isso aí Então como eu estava falando, o salão do automóvel Nos dá oportunidade de conhecer pessoas de muito longe Por exemplo, os caras vêm aqui só para... Ah! Para vir no salão, brother Ha... Entendeu? Por que eu fiz isso aqui? Porque aqui nós pegamos o mínimo de trânsito, se possível Então pegamos esse corredor ali lotado, né? Vamos fazer o caminho de volta aqui pela marginal Alguns que já viram meus vídeos conhecem esse caminho Volta a ser aqui pela marginal Pinheiros Tempo aqui está esquisito Lembrando que eu não estarei presente aí no evento De domingo lá em Sorocaba Mas minha equipe estará lá Com todos os nossos produtos para serem vendidos Radar, radar, radar aqui 50 por hora Olha lá, ele está esquecendo do radar, tio Ali tem um radar Tomei várias multas ali já Por distração Ah, então é isso aí Estaremos no salão das duas rodas No stand da Procton E faremos uma edição especial de camisetas Com as duas marcas Vai ficar bem legal Contaremos com a presença de todos vocês lá E novidades aí Será lançado O Slider Pista Um Slider de nylon Voltado para a competição Bem legal Então você que faz um track Você pode trocar a sua cabeça no seu Slider Pela cabeça Pela cabeça Do Slider de competição Bem legal isso, hein, meu Né, te dá uma opção a mais E lembrar que estaremos embarcando amanhã Para Orlando Obrigado, Deus Obrigado, vocês Por essas oportunidades que Não tem na minha vida Obrigado, obrigado É sem palavras Só temos aqui Agradecer Agradecer, agradecer, agradecer Faz uns dias que eu não passo por aqui, tio Mas parece que a Marginal está em Obranchon Olha a construção dessa ponte aí Então, peço Desculpa, não estou de vocês Já é de Sorocámbio aqui, ó Porque Eu não consegui transferir a viagem, né Já seria uma segunda transferência E aí não consegui Então Estou sendo obrigada E viajar Fazer o quê? Tentarei gravar algumas coisas De lá E postar de lá mesmo Vamos ver se eu tiro uma foto Lá com o Mickey É Com a Teta Com a Minnie Mas pra falar a verdade Eu estou indo mais pra andar Nos brinquedinhos Eu tinha a maior vontade De andar na casa Não tem a russa Muito louca lá Então vai ser muito legal Vai ser ótimo Caralho Um cadar atrás do outro, hein Isso aqui parece que não funciona Sempre aqui colocar um lado do outro Né E sempre sinalizando Não importa que você está rápido Obrigado, obrigado Obrigado aí pelo carinho Que todas as pessoas Têm comigo Que me encontram na rua É muito legal É gratificante Só que ele passa por uma situação dessa Sabe como funciona Mais um pouquinho Cortaremos o vídeo E se der tempo Revisaremos outro Aqui é a região da Luiz Carlos Perrino Nova Paulista, né Cresceu demais essa região aqui Virou um centro comercial Com várias empresas Ford, Sony Enfim Vários bancos Vários Escritórios de indústrias De empresas grandes Se concentram aqui Na Berrene Vários bancos Vários bancos Vários bancos OuМ Vamos lá. O aniversário antes do dia, vamos dar no rosto, não é melhor. Agradecer ao Aleph, o moleque que esteve ontem aí na loja, veio num bate-volta lá de Joinville. Loucura nessa molecada. Parabéns, parabéns, parabéns. Vai ficar aí, titia? Obrigado. Uh-oh. 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 Mercedes antiga, bonita, conservada. 2.552 quilômetros. Então vamos parar nesse vídeo por aqui, iniciando outro, beleza? Beleza? Até o próximo vídeo.